Música Jurista russo líder político evita a intervenção do caso L.M. Música Jurista russo liderança política evita a intervenção do processo L.M. Música O processo L.M. Agora faz inquérito, faz inquérito, mas tudo cabe a competência do Ministério Público. Minha finalidade é citar o tribunal. Minha audiência é citar o objeto de prendido, saia-se meio de prova e deve ser forte para o Ministério Público, para fazer acusação para o processo de todo o tribunal. Minha audiência é citar o tribunal, mas é decida. Antes de equipar conjunto com posto Rússi, PSIC, Polícia Militar Z2, no N2, Naval no SNI, que busca para suspeito L.M. em residência, e a área do município Likisá, onde recolha evidência a Nessã, que la Tlolon Tolo, pistola Ida, que la Rama Ida, no munições Rijunrua Ressin, que busca refere a lo Badala Tolona. Emerenciana Martins, Carolina Suárez, Yemen.